A gente vai ver como fazer uma customização naquele seu jeans amigo, ao mesmo tempo em que a gente faz um remendo. Você pode ou só customizar, porque você quis, ou você pode tapar um remendinho. Para isso, a gente vai precisar de retalhos, o que for mais a sua cara, que você queira utilizar para fazer o seu remendo. Se você quiser usar um como esse, que é muito aberto, molinho, é importante que você coloque ele sobre um outro tecido, tecido plano, que não seja tão elástico assim, nem tão fininho. O melhor são tecidos de algodão ou retalhos de jeans. Além disso, a gente vai precisar de agulha, uma linha da cor aproximada do seu jeans, uma linha de bordado, que dê contraste, alfinete, lápis, tesoura e moldes de diferentes tamanhos, os moldes de círculos de diferentes tamanhos, para a gente poder fazer aqui esses bordadinhos. Primeira coisa, então, é medir o tamanho do retalho que você vai colocar. Vê se o tecido que você tem vai cobrir o espaço todo que a gente precisa. A gente não vai colocar um quadradinho assim, pequenininho. A gente vai colocar um retângulo, ou a forma que sair, aqui, maior, que aí já prende os dois e deixa bem seguro. A gente pode alfinetar nas beiradas. A gente ainda não vai cortar. É só para a gente ter uma ideia. Esse é o mandrake. Olha, eu olho, vejo e marco. Eu vou traçar para cortar com uma certa sobra, mas sem desperdício. Ele vai ficar menor que isso, mas eu estou cortando, marcando com margem. Bem, esse pedaço aqui, eu tenho certeza que cobre a área que eu quero trabalhar. Daí, olha só, eu vou colocar um papelão entre o bolso, que está aqui, o forro do bolso, porque eu quero costurar só na perna da calça. E vou colocar um outro dentro do bolso, para eu não costurar também ali para cima, no outro momento, não correr o risco. Deixo aqui. E daí, eu vou colocar meu retalho. E observe qual vai ser a estampa que vai aparecer. Se você quer essa mesma, essa beiradinha. Ah, sim, está da hora. Por isso que a gente cortou um pouco maior, para poder medir e escolher. E eu alfineto novamente. Tenha certeza que você está alfinetando o retalho. Se você quiser, marca a estampa que você escolheu, para você depois, quando for colocar de volta, colocar bem no mesmo lugar. Olha, virou do avesso, nosso amigo papelão, ele estava aqui, ó, entre o bolso e o retalho, certo? Só para você visualizar. E daí, eu vejo aqui os alfinetes que eu coloquei. E olha só, coloquei com uma certa distância do meu rasgo, né? Das minhas extremidades aqui. Então, ó. Tem uma distância aqui. Porque agora, eu desse lado, posso vir com a régua. Se você quiser, você pode deixar um pouquinho mais até. Mas, se você já marcou, você está seguro? Segura, segure. Você usa essa margem aqui mesmo que você marcou com o alfinete. Também não precisa ficar muito grande esse retalho aqui de trás. Mas, ele também não pode ficar muito justo ao reparo, né? Muito justo com os limites da parte que eu quero reparar. Então, você solta lá para o direito e solta o seu retalhinho. O seu retalho está traçado aí, agora, de um tamanho mais preciso para que você consiga forrar ali o seu rasgo. E aqui é onde vai ficar aparecendo. O ideal é que no seu retalho, você dê um acabamento nas bordas dele. Faça um chuleado. E a gente pode fazer esse aqui na mão. Se você tiver, você pode passar na máquina. Para isso, você passou uma das pontas da linha na agulha. Juntou as duas pontinhas e daí você vai colocar, ó, sobre a agulha, as duas pontinhas, segura, dá a volta por cima e puxa. E, magicamente, você tem um nó. Depois que você deu o acabamento no seu retalho, você vai colocar ele ali no lugar. Ver o lugar que você marcou para ficar a sua estampa. Não esquece de colocar o papelão entre o seu retalho e o bolso. Já coloca também aqui. Se você empolgar nos pontos, também não corre o risco se escapar o de baixo de prender nessa parte aqui de trás. E daí, novamente, a gente alfineta. Tomando, ó, o cuidado de ver que você está alfinetando o seu tecido. Sem mexer muito no retalho, você coloca o alfinete para ter certeza que ele vai estar no lugar. E a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é costurar prendendo já o seu retalho no lugar que depois a gente vai fazer uns bordados, umas outras coisas aqui por cima. Mas eu vou ter certeza que eu vou ter certeza que eu vou fixar o meu tecido no lugar que eu quero. Aqui eu quero deixar com esse bensinho para fora. Mas se você não quiser, se você não quiser fiapos, você vira para dentro e alfineta toda a borda com tudo viradinho para dentro. Como eu quero os desfiados, eu vou deixar assim mesmo. Agora que o seu retalho já está fixo no lugar, costuradinho, não vai sair, a gente vai fazer alguns desenhos com alguns moldes redondos, que a gente vai bordar depois, em cima desses desenhos. Ó, então eu escolhi três coisas que eu queria. Essa tampinha, traça com lápis, esse fiz aqui com compasso. Se você precisar, você põe seu papelãozinho mais para lá. Ou tira esse papelãozinho e põe de novo, daí é pouco. E daí, para bordar, eu vou pegar uma linha, um fio dessa meada aqui de linha de bordado. Porque ela tem vários fios formando aqui a linha de bordado. Eu vou pegar só um dentro desse círculo que eu marquei. Eu começo pelo avesso, para o meu nozinho ficar lá atrás e vou feliz bordando. E aí, eu fui intercalando os pontos, olha. Pelo menos, fui tentando. Então, eu dava um pontinho aqui e no vazio eu dava o outro. No vazio eu dava o outro, conforme eu fui costurando em espiral. Outra coisa bem da hora da gente fazer, são uns pontinhos que são como umas estrelas. A gente pode começar daqui, da bordinha, para que o nozinho na linha fique lá para dentro. E daí, você dá um ponto, cruza. E dá outro. E a gente também pode ir intercalando. Como é que é, então? Então, eu dou um ponto e vou com a agulha ali para o lado. Você pode fazer diferentes tamanhos, pode fazer mais e o arremate vai ser a mesma coisa. Lá atrás, dou um micropontinho, passo na alça, dou um micropontinho no mesmo lugar, passo na alça e corto. Outra coisa da hora é a gente usar a própria trama aqui, essas linhas, e intercalar com uma linha colorida. Vocês já vão ver como vai ficar bem massa. Para isso, eu coloquei duas linhas de bordado na agulha, dobrei e vou dar um nó só em duas, e não nas quatro pontas. Vou dar um nó em duas pontas, daquele jeito lá que a gente já viu. E aí, posso começar por baixo um pouco mais para cima. Percebe, o nó ficou lá, mas tenho duas pontas aqui soltas. Tenho o mesmo pontinho que eu fui dando ali no círculo, só que, ó, quando chega aqui... Eu vou intercalando... E aí, posso começar por cima um pouco mais para cima. Vou usar a mesma linha, só que agora eu vou dar um nó nas quatro pontas. Você pode ou fazer esse pês-ponto aqui, caso esteja descosturando, aqui também estava descosturando, eu fiz esse pês-ponto. Ou você pode fazer uma costura aí mais divertida, ó, começa aqui debaixo, veio pra cá, e daí por trás, indo aqui. Ficou uma argolinha ali, você vai e puxa. Vem por trás, sai no mesmo lugar, pega a argolinha. Vem por trás, no mesmo lugar. E pega a argolinha. Agora você vai andar quatro pontos aqui debaixo. Deixa a argolinha lá. Mesmo lugar. Agora... ... E aí